Vou compartilhar com vocês aqui um vídeo bacana, uma personalização do farol do Ford Mustang aqui muito louco, e eu vou demonstrar para vocês como é que vai ficar agora, então vamos ver aqui, temos aqui o Ford Mustang aqui, onde a gente vai estar fazendo a personalização para o original, está muito bacana aí, ó que vai ficar agora, então vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui do you think it was oh Tchau, tchau. Tchau.